Música Alô meus amores Chora não bebê Vamos cantar Música Alô meus amores Rapaz está todo mundo aqui Olha pro telão, olha pro telão aí Dá um tchauzinho pro Roberto Silva Vocês querem a rocha? Ô paraíba boa Gente, eu só tenho a agradecer a Deus Por vocês estarem aqui, viu? Eric, me dá um tom aí pra eu fazer uma Pra meu Deus, vai E deixe, deixe falar Pra me derrubar Não é fácil não Sou forte e guerreiro Eu tenho meu povo e a minha nação E deixe, deixe falar Não vou me calar Na minha voz mando eu Faça a sua parte Tô fazendo a minha E por nós E por nós E por nós atender Chora não bebê Vamos cantar Vamos cantar Vai DJ Um copo de cerveja e outro de uísque Diz É mais uma cerveja É mais um uísque E eu sei Roberto Silva Outro Eu tô aqui no bar Esperando o garçom Trazer a minha dose E hoje Hoje eu vou encher a clara Sei que amanhã quando acordar O vazio vai continuar E o coração doendo de saudade Ei garçom Ei garçom Acho que eu vou Essa é a minha realidade Hoje Um copo de cerveja Eu pego É mais uma cerveja É mais um uísque E eu E eu sem você Um copo de cerveja E outro de uísque Eu pego Pra esquecer É mais uma cerveja É mais um uísque E eu sem você Chora não bebê Você é Roberto Silva Sei que amanhã O vazio vai E o coração doendo De saudade Ei garçom Acho que eu vou dormir aqui Essa é a minha realidade Essa é a minha realidade Hoje Um copo de cerveja É mais um uísque É mais uma cerveja É mais um uísque É mais um uísque E eu sem você Um copo de cerveja Eu bebo É mais um uísque É mais uma cerveja É mais um uísque É mais um uísque É mais um uísque E eu sem você Hoje Roberto Silva Forró do Matos Mas seria que deu certo Quem gostou Faz o que aí Só que eu quero vocês Cantando comigo Hoje eu vi você Não acreditei Quase desmalhei Eu me senti em ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi É mais um uísque É mais um uísque É mais um uísque Fiquei parado e mudo Estadudo e choque Fiquei surto Naquele momento Desabou Só vocês Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Não era pra terminar Se eu pudesse Eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmalhei Eu me senti em ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi É mais um uísquei É mais um uísquei Fiquei parado e mudo Estadudo e choque Fiquei surto Naquele momento Naquele momento E trazia você E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Muita falta Muita falta Muita falta É mais um uísquei E trazia você pra mim É mais um uísquei É mais um uísquei É mais um uísquei Diz 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 É mais um uísquei Não me mande embora É mais um uísquei É mais um uísquei Sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou pro mar Ou pega esses machos E quebra o meu palco Eu vi o bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha Sua bebida Sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso Por isso Por isso eu quero De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Cadê o gritinho Das safadas aí? Eu tenho direito Eu tenho direito Eu tenho direito Eu tenho direito Não me mande embora Não me mande embora Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pega esses machos e quebra no mar Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora Seu amante Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pega esses machos e quebra no mar Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher gostosa pra mim Quem tá gostando faz o quê? Diz Não fale mais o meu nome Não fale mais o meu nome Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Não fale mais o meu nome Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Que ela me diz Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Roberto Silva Oh, Max Diferente Tem mais um sucesso Oh, 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 oh Caminho do vovô Que ele abraça Amigo João Para Reginaldo Produções Lela do Paraíba de Prêmios Só vocês Só vocês Só vocês Se minha vida Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Eu posso fazer Eu posso dizer Não tem ninguém Não tem ninguém Que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Se quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Minha liberdade Minha liberdade tá aí Tá aí Se eu quiser sair Eu saio Com quem? Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Roberto Silva Roberto Silva Diz Já passei na sua vida E minha vida E minha vida esqueci E minha vida esqueci Minha liberdade Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Se eu quiser sair Se eu quiser sair Eu saio Com quem? Com quem? Com quem? Minha liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Ta aí Não devo nada a ninguém 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 Quem gostou, dá um gritinho aí Desce daí, Gerardo Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Você não vai dar e não vai dar e não vai dar e não vai dar Qual é a desse cara que tá lá no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi gaiada sua amada E a atriz gramada fugiu com o cheideiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Ó meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra me sair Desça daí 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 Fiquei sabendo, foi caia da sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Ó meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa Vocês, desça daí, desça daí Desça daí, desça daí, desça daí, chifro do que que há? Você não foi caia da sua amada E desça daí Desça daí, desça daí, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você não foi caia da sua amada E desça daí, desça daí, desça daí, chifro do que que há? Você não foi caia da sua amada E desça daí, desça daí, desça daí, desça daí Desça daí, desça daí A desça daí, desça daí, desça daí Desça daí, desça daí Chupa que a língua é doce Oi, se eu estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu já deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo e encontre sua sorte E não tente mais, diga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Diz, me esqueça Se não adiantar Vai naquele barzinho de seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, se eu estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu já deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo e encontre sua sorte E não tente mais, diga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Me esqueça Pega as nossas fotos antes que jogue fora Pega as nossas fotos antes que jogue fora Pela de os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito e da sua memória Pega as nossas fotos antes que jogue fora Pela de os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Vamos tomar uma? Cadê a minha doce? Oh, trienho! Botei a bela roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Cheguei mais cedo E você? E você chegou Atrasadinha Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração entrou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho um dom Vamos pular E daí se é o nosso primeiro encontro E hoje Hoje eu me perfeito Tchau Essa galera maravilhosa Essa é a Roberta Silva E você chegou Atrasadinha 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 Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vocês? Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo que pra isso É o nosso primeiro encontro Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo que pra isso Eu tenho um dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Deixar comigo que pra isso eu tenho um dom Vamos pular E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Abraça a galera da Multimídia Meu amigo Diego Multimídia Campina Grande Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha O que? Prodivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Veio uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta Com uma proposta quase em E com saber Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto cabelo cobrindo o rosto Deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois um quarto rádio Nós dois um quarto rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Diz! Naquela cama Eu me engano, eu me engano, eu me engano Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me amar Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me amar Depois é Ginaldo Produções Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubinho do osso Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, quadro, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me amar Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desprevenido Naquela cama Naquela cama Deitei Deitei Jurei Sabendo que você só estava ali pra me usar Se não me amar Depois das doze horas você some Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Roberto Silva Essa aqui é apaixonante Essa é a minha Chupa que a língua é doce Não tem como apagar da minha memória As paredes ainda guardam a nossa história Quadro pregos que ali ficou Que sustentava as letras da palavra amor O sol que entra sem a pesiana Ilumina onde era a nossa cama O eco do meu choro traz a falsa sensação Que a casa chora em meio a essa solidão Deram ordem de despejo pro meu coração O sofrimento e o tédio é a decoração Mandaram o amor embora E deixaram-se em companhia Por amor eu e a dor Nessa casa vazia em vocês E hoje eu sofro de amor E o meu perdoar de dor E hoje eu sofro de amor E o meu perdoar de dor E o meu perdoar de dor Nessa casa vazia Onde você me deixou Deram ordem de despejo pro meu coração A dor, a dor, o sofrimento e o tédio é a decoração Mandaram o amor embora E deixaram-se em companhia Por amor, a dor, a dor, o sofrimento e o tédio é a decoração E hoje eu sofro de amor E o meu perdoar de dor Nessa casa vazia Onde você me deixou Chupa que a língua é doce Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa atrasado Quase batucar Avancei o sinal Filme na minha cabeça Trouxe a tona tudo O que a gente viveu Não dá pra sentar Não dá pra sentar E que você me esqueceu Tanto Deixamos pra depois Estou chorando Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Para e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebra se perder? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas eu acredito Será que já era aquele nosso amor? Será que a espera de nada valeu? Será que o seu pra sempre se acabou? Será que o seu coração se desconectou Dormir? Oh, paixão do ir Tanto espanto Deixamos pra depois Estou chorando Nesse trânsito Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Estou chegando Estou chegando aí pra gente conversar Será que a espera de nada valeu? Será que o seu pra sempre se acabou? E o seu coração se desconectou No meu No meu No meu No meu Obrigado, obrigado Vocês estão gostando, gente? Boa, sabia Quero ouvir Quando faz Se olha no espelho Será que você Você é mesmo de mim Vai me dizer Vai me dizer E é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Diz Amar Assim Jamais de ser ateu Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morrer de amor Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Diz Amar Amar Jamais de ser ateu Já não É mais Amar Assim Jamais de ser ateu Já não É mais A grande surpresa Viver Viver Assim Assim morrer de amor Amar Assim Jamais de ser ateu Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morrer de amor Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desartido Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações Todos são enganados Tu não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto o porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Nesses olhos Vejo sua boca Vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Reginaldo Produções Sofo tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Se eu não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu amor Obrigado Obrigado Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Vocês Quando você Quando você Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em seus braços Fecho pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus pés Lábios divididos Roberto Silva pra você Quem gostou faz o que aí Tem mais sucesso pra você Tem mais sucesso pra você Vai, sabia Diz Brinquei Estava fora de mim Tanto que te expusei Mas como vou deixar você Se o que? Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Solta a voz comigo, diz Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Roberto Guintan Roberto Silva pra você Chupa que a língua é doce Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Quem quiser beijar, pode beijar Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você O meu portar retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho pro espelho e não consigo mais viver Sim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas De você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas De você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Roberto Guida Roberto Silva pra você É o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais se ver E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas De você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas O meu porta-retrato está sem sua foto Algumas músicas a gente não esquece, né? Então eu quero que vocês cantem essas comigo, viu? É inesquecível É inesquecível Então é Roberto Silva Vai, sabia Eu vou te amar por mais umas mil vidas Só dá a voz comigo aí Não tenho culpa Foi você Eu vou te amar por mais uma vez Eu vou te amar por mais uma vez E magoar meu coração Outro Diz Bairro ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela Louco, tô Só quero mais Um beijo Você é toda perigosa Na estrada Você não vale nada Não vale nada Gente Você é curva perigosa Na estrada Você não vale nada Não vale nada Não Você é curva perigosa Na estrada Você não vale nada Esse aqui é o hino A gente nunca vai esquecer Dessa canção É assim Solta a voz comigo aí Diz E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito Gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito Gritando te amo Chupa que a língua é nós Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com quem? Com sabor e saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você Não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Chora não, bebê Diz Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também está sofrendo Da mesma saudade O mesmo mal de amor Diz Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Quem gostou faz o que aí pra mim Música nossa Alberto Silva Vai meu DJ Não me faça promessas Não me entende de novo Não vou mais entrar nessa Eu sei que é ilusão Eu não sou idiota Por favor não me toque não Já conheço suas manhãs Pra enganar meu coração Já conheço essa história Você adora brincar Você sempre fez o jogo Eu sempre pus a mão no fogo E cansei de me queimar Fiz-se tudo pra mudar você Eu fiz tudo por amor Descobri que não tem jeito Descobri que não tem jeito Vou tirar você do peito Você só me machucou Acabou É melhor assim Por favor não volte pra mim Eu não quero acreditar outra vez E me arrepender Acabou É melhor assim Por favor não volte pra mim Já me basta o que você me fez Me deixe te esquecer Já conheço essa história Você adora brincar Você sempre fez o jogo Eu sempre pus a mão no fogo E cansei de me queimar Fiz-se tudo pra mudar você Eu fiz tudo por amor Descobri que não tem jeito Vou tirar você do peito Você só me machucou Acabou É melhor assim Por favor não volte pra mim Eu não quero acreditar outra vez E me arrepender Acabou É melhor assim Por favor não volte pra mim Já me basta o que você me fez Me deixe te esquecer Cansei de te esquecer Cansei de te esquecer Forró do Max Obrigado pelo carinho de vocês Eu queria uma salva de palmas pra vocês Vocês são demais Obrigado Obrigado Minha saideira Música de Custódio Silva Galera maravilhosa Vai DJ Roberto Silva Roberto Silva Obrigado meu Deus Eu apostei todas as fichas Nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria Foram momentos de alegria e de prazer Sentir o seu amor Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Tire essa dor do meu peito E se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria e de prazer Mesmo pra esconder Agora que tá tão deserto Mas é verdade As coisas estão Bem diferentes Seu carinho não é mais Daquele jeito Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Tire essa dor do meu peito Mas se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Diz Decide, decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar Fica aqui no Max com a gente Meu coração já não aguenta mais sofrer Toma o rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Chão, tchau, 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 tchau Abraço pra você se quiser Obrigado, meu Deus Acabou, é melhor assim Por favor, não volte pra mim Eu não quero acreditar outra vez E me arrepender Acabou, é melhor assim Por favor, não volte pra mim Já me basta o que você me fez Me deixe te esquecer Show! Roberto Silva